Oi! Ei! Ei! Oi! Segunda-feira é tão bom, né, Sol? Segunda-feira é bom demais, amitinho. Nossa, a gente acorda tão feliz que a gente sabe que vai vir aqui no programa, é tão bom pra gente. Mata a saudade, né? Como é que foi seu final de semana? A gente tava com saudade. Segunda-feira é dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Dicas infalíveis pra você. Vai brincar o carnaval? Vou. Não muito, mas é o mesmo que eu vou trabalhar, né, gente? É, a gente vai trabalhar, então vai, né? Mas dicas imperdíveis pra você, pra sua saúde. Fica aqui com a gente, mas antes de a gente anunciar e chamar nosso entrevistado, você sabe que tem aquele momento, né, pra gente começar a nossa tarde aqui no Mensagem do Dia do Falando Nisso. Presta atenção. Se você quer muito, mas você quer muito alguma coisa, tá esperando que essa coisa aconteça, que tal você arregaçar as mangas e ir em frente? Não tenha medo, use a sua intuição, confia com toda a fé em Deus. Ele cuida sempre das mínimas coisas. Não deixe, pelo amor de Deus, que os pensamentos sabotem aqui seus sonhos, porque a fé, ela começa sem você precisar da razão. Presta atenção nisso. Bora começar a semana, porque o programa tá assim, ó, de coisa boa. Solange, a gente começa a semana com imagens incríveis de uma explosão seguida de fuga de um presídio, com uma forte nevasca que paralisa parte dos Estados Unidos e com uma igreja com um formato inusitado. Junto, a gente aprende também a cuidar da nossa saúde com a Santa Casa de São José dos Campos. E no nosso Instagram, que você pode seguir a gente também, tem uma cesta cheia de produtos da Polipet pra você aí levar pra casa. Imagina que bacana, gente. Qual é o nosso perfil pra saber certinho como você pode participar. E no Face, são cinco pessoas que vão levar aí pra casa um par de ingressos, o melhor cinema da nossa região, um par pra cada pessoa. No Kinoplex Vale Sul, curtiu e compartilhou, já tá concorrendo. Bom, segunda-feira, gente, é dia de a gente conversar bastante sobre a nossa saúde com a Santa Casa de São José dos Campos, porque hoje é dia de dicas de saúde. Conta pra mim, alimentos diet, alimentos light. Você sabe a diferença? Você sabe qual é a diferença, Luciano? Só, eu sei porque o doutor já deu uma adiantada pra gente no camarim, mas olha, eu não sabia mesmo, não sabia. Pois é, alimentos que vão deixar você se sentir mais leve, pra você praticar esportes. Agora, depois do carnaval, né? Tá chegando o carnaval pra gente cuidar da nossa saúde também no carnaval. Quem tá com a gente é o médico da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor Vinícius Sobreiro Peixoto, especialista em nutrologia e vida longa, longevidade. Vamos viver bastante, gente. Longevidade. Eu quero chegar aos 119 anos. Ah, eu quero mais. Vou passar, é. Se não acabar o mundo antes, né, gente? Pro jeito que tá, as coisas... É, eu vou praquele planeta que descobriram, o X9 lá. Participa com a gente, passa sua dúvida pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ao vivo aqui com a gente, porque o doutor tá justamente hoje aqui pra nos orientar em relação à nossa saúde. Primeira pergunta que eu faço pra você, doutor, vou chamar de você. Claro. Light é o quê? Diet é o quê? Porque é muito comum a gente ver a pessoa falar, ah, eu quero emagrecer, tô comendo tudo diet. O que que é cada um deles? Vamos lá. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente vê o consumidor querendo saber e não sabe, vai no supermercado, não sabe a diferença de light e diet. Vamos lá. Diet, ele tem que ter de 25% de redução em algum componente dele. Por exemplo, sódio, carboidrato, tem que ser 25% de redução no nutriente ou em algum componente. Isso tá no rótulo. Isso tá no rótulo, tá bom? Isso é o Ministério da Saúde que prega pra gente, tá bom? Então, por outro lado, o diet, ele tem que ter ausência de um componente total. Então, tem que ter ausência total da substância, no caso, um componente desse total. Então, light 25% e o diet ausência total. Ok, então. Agora, disseram assim, não sei se é verdade ou não, antes da gente atender a linha, Luquinha, que o diet é o D de diabético, o light é o L de leve. Isso é mentira ou é verdade? Bom, depende do ponto de vista, tá? O que que acontece? A gente sempre pede pro paciente diabético, no caso, fazer a ingestão de produtos diet, porque ele não tem nada de açúcar, tá? Agora, por outro lado, o paciente que quer fazer o emagrecimento, não precisa ser tão radical, ele pode usar os produtos light, tá? Desde que ele sempre acompanhe os rótulos, ver a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e, principalmente, sódio também, que é muito importante, tá? Sódio, a gente vai falar sobre isso, tal do sódio. Agora, a gente vai dar um pulinho até tal bater, Luquinha. Pois é, com a Cleide. Oi, Cleide, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela participação, linda. Vamos conversar. Obrigada, agradeço. Olha, eu queria muito saber, doutor, que eu tenho uma estatiose hepática severa. Então, eu queria saber se eu devo usar o produto diet ou light. Qual seria o melhor para a minha opção, para o problema meu? É estatiose ou estiatose? Estiatose hepática severa. Ok, então. É uma orientação, tá lindona? Bom, estiatose hepática severa é a concentração de gordura no fígado, tá? Além dela tratar com medicações, que ela tem que fazer um acompanhamento correto com o médico, ela tem que saber a diferença em que ela pode existir. Então, ela tem que ter uma redução na quantidade de gorduras, tá bom? Não necessariamente o produto light ou diet. O melhor para ela, nesse caso, vai ser o produto diet, que ele tem uma ausência completa de açúcares, tá? E o produto light também não seria contraindicado para ela, desde que ele tenha uma quantidade menor de gordura. Redução, mais uma vez, como eu volto, é sempre importante a gente analisar o rótulo, tá? Gordura para ela nem pensar, em carne... Gordura de forma nenhuma. Redução, melhorar alimentos como proteínas, tem que diminuir um pouco a quantidade, tá? Principalmente tudo que tem é gordura, tá? Geralmente bacon, essas coisas de classe gordurosa mesmo. A alimentação, ela tem que fazer uma reeducação alimentar em cima do modo de vida que ela vive. da alimentação dela, seria o mais correto. E fazendo sempre o acompanhamento dela, que ela tem uma patologia. E no caso dela, falou como severa. Então, ela tem que fazer o acompanhamento com o profissional da área, tá? Porque a estiatose é fígado, né? Fígado, tá bom? Tá vendo? Tá bonito você? Obrigada, só imagina, agradeço. Você é da artista de cinema, né, mamãe? Ai, meu Deus, quero a conta dele, hein, Cicinha? Solange, a Vanessa fez uma pergunta, achei bem interessante, vou deixar no ar. Ela disse que já está na terceira idade e tem muita dificuldade de emagrecer. Ela quer saber se usando, de repente, um dos produtos light, diet, pode ajudar. E se uma dieta para uma pessoa de idade também faz efeito ou não. Já, já a gente ajuda você aí de casa. Mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. Para nós, para o nosso Brasil, né, um dos promotores que investigam fraudes na cooperativa habitacional dos bancários em São Paulo, diz que tem evidências para denunciar o ex-presidente Lula. O promotor Cássio Concerino disse que já coletou provas de que a construtora OAS se passou por proprietária de um apartamento de luxo no Guarujá, que na verdade pertenceria ao ex-presidente Lula. Para ele, a ocultação da propriedade é considerada uma forma de lavagem de dinheiro. O promotor ouviu funcionários do prédio, da OAS e profissionais que trabalharam na reforma do apartamento, no litoral paulista. Eles confirmaram a ligação do ex-presidente com o imóvel. Cássio Concerino disse já ter indícios suficientes para apresentar denúncia, mas a investigação não está completa. Falta tomar os depoimentos de Lula, da esposa dele, Marisa, e de Léo Pinheiro, da OAS, preso na Lava Jato. A investigação é um desdobramento do inquérito que apura fraudes na Bancop, cooperativa habitacional de bancários que teria desviado dinheiro para o PT. Em nota, o Instituto Lula afirma que o promotor viola a lei ao anunciar a denúncia sem antes ouvir o ex-presidente e sem apresentar provas. E afirma que Lula e sua esposa possuem cota de um empreendimento no Guarujá, o que já foi declarado à Receita Federal. A OAS afirma que o imóvel pertence a ela e ainda não foi vendido. Pois é, cada um fala uma coisa, o apartamento é meu ou é do Lula? Isso que o Ministério Público está investigando, viu, Luquinha? Pois é, né? É a viva alma mais honesta do Brasil, né? A gente tem que responder sobre essa honestidade. Bom, é com o feriado do aniversário de São Paulo, a capital paulista. Como será que são as principais rodovias aqui na nossa região? A querida Débora Carvalho, a nossa repórter, fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Débora. Começando pela Tamoios, tudo certo? Muito movimento? Boa tarde, Lucas, pessoal aí de casa. Sim, muito movimento, trânsito do quilômetro 11 ao quilômetro 60, sentido a capital, no trecho de Serra. Na SP55, na Rio Santos, o trecho que liga Ubatuba-Caraguatatuba, o trânsito também segue intenso nos dois sentidos por excesso de veículos. Agora, na rodovia Dutra, em São José dos Campos, sentido São Paulo, a lentidão é no quilômetro 144 ao 143, por obras na pista. Até a chegada de Guarulhos e também a São Paulo, não há pontos de congestionamento. Seis balsas realizam o trajeto entre São Sebastião e Ilha Bela. O motorista espera por lá por duas horas para conseguir pegar uma dessas seis balsas. Mas, como você disse mesmo, por conta do feriado de São Paulo, a situação das estradas deve mudar nas próximas horas por causa dessa volta, né? Então, as rodovias ficarão cheias. Segundo as concessionárias, Lucas, o horário de pico é das 4 horas da tarde até as 8 horas desta noite. Pois é, até para adiantar, então, um pouco ainda a sua viagem, ou esperar depois das 8, né, Solange? Para pegar menos tráfego, né? Exatamente, trânsito, trânsito. Bora lá, nós outra vez para as histórias de Brasília. Um ex-senador foi preso no último sábado durante uma operação da Polícia Federal. O nome dele é Nezinho Alencar, vocês estão vendo aí, de 67 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, além de posse de pornografia infantil. A mulher dele também foi detida. As crianças de 6 e 8 anos de idade são filhas de um vaqueiro que é funcionário de uma das fazendas do político no Tocantins. A denúncia foi feita pelo pai das crianças após a gravação de um vídeo para provar aí essa denúncia. O pai teve muito sangue frio, viu? Verdade, né, Solange? Coragem, rezo, né? Para conseguir fazer essa prova aí, né? Tomara que a justiça seja feita de verdade. Será que a previsão para essa semana é de sol ou de chuva? Para hoje, especificamente. Bora conferir agora, então, nossa previsão no tempo, subindo a serra. A gente vê que em Campos do Jordão a máxima é de 24 graus. Não deve abrir o sol e deve chover, sim, agora à tarde e à noite. Aqui no Vale, máxima de 29 em Aparecida, em São José dos Campos, com sol entre nuvens, mas bem forte. Descendo a serra no litoral, a gente vê que a máxima é de 24 em Caraguá, com chuva e trovão, e máxima de 31 em Ilha Bela. E uma nevasca deixou 18 mortos nos Estados Unidos. Você confere no próximo bloco. Não sai daí. E aí E aí